Não sabe dessa! Desculpe... Não sabe dessa... Cara, que vida é essa? O cara sai por aí pra currar... Mendigo, cara? Tua mulher sabe disso? Não, não. Não, não. Ações. Pera aí, não, não. Não, não, não. Você tá de sacanagem com você mesmo. E você não vem pra cima de mim não que eu... Tá e você... Vem na minha direção, tipo, calma, pra eu dar um tapão, tá bom. Tá, tá. Tá. E você não parte pra mim? Você vem pra cima. Pera aí... Dá aquela... Jogada pra trás. Que eu sento a mão na tua cara! Passa um pouco demais que o outro. Já foi. Foi, foi. Conversar de cu é rola, porra! Não, não fala em cu que ele... Pera aí... Cala tua boca! Fica quietinho! Não, não. Pode bater. Mete, pá! Mas só cuidado aqui. Vai aqui, ó. A gente já tá suando de pingada. Já, eu tô pingando. Eu já tô aqui. E você não se mete não que isso é um metabólico na tua cara. Tá bom? Fica na tua. Senão enche a tua cara de porrada. Ruiz tá. Ruiz. Não, é assim. Eu tô tentando me estaldei aqui, ó. Não, 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 não. E você não se aproxima nem que eu sento a mão na tua cara, porra! Eu sento a mão na tua... Não. Porra, foi ótimo! É por isso que eu ri. bate aí aqui. Cuidado, hein? Cude bêbado não tem dono, hein? Como assim, Maurício? Não entendi, ó. Não, gente. Tô dizendo o de sempre. Porque cu de bêbado não tem dono mesmo. Quer dizer isso, velho. Quer dizer que se eu ficar bêbado a ponto de ficar inconsciente, você vai me estuprar. É isso. Eu não sabia que você era homossexual, Maurício. Eu não sou homossexual. Não, não, não. É sim. E é covarde. E é covarde porque tem tesão em bêbado. Doente!